DJ todinho, mix, não bicho O reggae começa às 10, a banda entra às 4 As 5 o paredão encerra com as novinha, embraçando O reggae começa às 10, a banda entra às 4 As 5 o paredão encerra com as novinha, embraçando Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, em cima do palco Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, machuca esse rabo Vai novinha, em cima do palco Vai novinha, machuca esse rabo 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 Vai novinha, em cima do palco Isso é o lendário O reggae começa às 10, a banda começa às 4 As 5 o paredão encerra com as novinha abraçando O reggae começa às 10, a banda entra às 4 As 5 o paredão encerra com as novinha abraçando Vai novinha, machuca esse rabo 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 E isso é o lendário Dejeitadinho mix no beat O lendário Chama o teu jugo no ladrão F-C-C Chama o teu jugo no ladrão Chama o teu jugo no ladrão Chama o teu jugo no ladrão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Vai, vai malvadão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Boleta Pede força aqui na preta, até o moleque faz a preta Vai chocando na buceta, chama o teu fulgo malvadão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Chama o teu fulgo malvadão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Chama o teu fulgo malvadão E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Pede força aqui na preta, até o moleque faz a preta Vai chocando na buceta, chama o teu fulgo malvadão E bota tu down, 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 bota Se eu fosse preso toda vez com uma julgação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta 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 Se eu fosse preso toda vez com uma julgação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta 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 Isso é o lendário Se eu fosse preso toda vez com uma julgação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta 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 Eu fosse preso toda vez com uma julgação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu gosto da seca, a seca me liberta Eu gosto da seca, a seca me liberta Eu gosto da seca, da seca me leve Eu gosto da seca, da seca me leve E isso é o legado, a testa de medo DJ Tadinho Mix no beat Convoca os parceiros que hoje tem putaria Caca, da seca, 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 da seca. Se acaba, não vem analgia Se acaba, não vem analgia Do nada Tudo acontece Eu no meu AP Vários cheidão, várias perigres O bagulho ta maneiro O bagulho ta maneiro O bagulho ta maneiro Mas olha só que putaria Se acaba, não vem analgia 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 E isso é o legário Aqui é só de Kaique Vinho Cetexo Convoca os parceiros Que hoje tem putaria Convoca os parceiros Que hoje tem putaria Se acaba, não vem analgia 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 Isso é o lendário A lenda do seu paredão Na bloco Na bloco é adaptada Com o pentão de robocomic Na bloco é adaptada Com o pentão de robocomic Cheio de malote, cheio de malote Cagloque, camuflada, cuentão de robô com a mão Sá forte, sá forte Sá que a firma tá forte Sá forte, sá forte Sá que a firma tá forte Kaique Cilvias, a qualidade dos taridões Sá forte, sá forte Sá que a firma tá forte Kaique Vim CD Sá que a firma tá forte Sá forte, sá forte Sala que a firma tá forte Sala forte, sala forte Sala que a firma tá forte Com a gloca adaptada com o pentão de Robocop Com a gloca adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cheio de malote, cheio de malote Sala forte, sala forte Sala que a firma tá forte Na gloca adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cagote, cabufada Com o quentão de rococó Sá forte, sá forte Sá que a firma tá forte Sá forte, sá forte